Minha Terra. Vamos ver. Soraya Ramos. Soraya dá-lhe muito. Curto muito dela como artista. Acho que é bem fantástica. Obrigado, António. Para tudo banda. Ela tem uma voz brutal. Mas lá na minha terra da fládua, um creúche. Fica comigo. Deleva o congi. Aquele sabor gostoso da nossa cachuba. Ela tem uma voz igualais. Ela tem uma voz igual. Ela tem uma voz igual. Catearam no mundo pra toda banda Hoje a unidade não anda Hoje a unidade não anda Voxes teséis catearam no mundo pra toda banda Hoje a unidade não anda Hoje a unidade não anda A voz da Orelane ia ser horrível a voz da Vóvila Deixe não tocar ferim Noí é cardoso Se concretamente tocar o canto morinho Cue... O que é isso? Hoje é onde não anda Ah, hoje é onde não anda É tipo do género, olha onde é que nós estamos Olha onde é que nós andamos Vamos ver Sabes que eu comecei a perceber crioulo de ao vivo Porque também há certas coisas que também não percebo Mas pá, grande parte percebo por ao vivo Porque ali na escola a maior parte da malta Quer dizer a maior parte da malta Havia muita malta a falar crioulo Então tivemos que lá basicamente nos adaptar à igreja Sim, ela disse Esta música, eu já me expliquei Pai não, não é? Muito fixe, pá Esta música é muito fixe Isto é basicamente um hino Isto é basicamente um hino a Cabo Verde Ou seja, ela fala de várias coisas que são típicas de Cabo Verde No meu entender A cena do Cus Cus é típica Ou seja, ela diz basicamente Acho que é Lala Deve ser uma pessoa, não sei Se calhar, parece, não sei Por acaso essa tradução não sei Para fazer um Cus Cus Estás a ver que é tipo Para cozinhar Cus Cus Ou seja, eu acho que nesta música Ela faz várias referências a Cabo Verde Também mesmo Acho que é esse o sentido da música, na verdade Mas sim, eu conheço de ouvido Tipo, não falo Mas hoje sim percebo Grande parte das cenas Iaiaiaiaia Exatamente Iaiaiaia True Muito bem